Fala pessoal, e aí beleza? Vim trazer esse vídeo aí só para mostrar a vocês como é que irá ficar o nosso projeto agora para as próximas vídeo-aulas Dei uma alterada aqui no header apenas nas cores, aqui era azul troquei aqui também para esses cinza aqui tirei os box shadow, achei que estava muito parecido com os box shadow tirei daqui também o box shadow, botei essa borda beleza? criei uma classe link para ficar padrão no site todo e aqui para baixo aqui, vai ficar assim pelo menos inicialmente vai ficar dessa forma beleza? aqui para baixo aqui meu menu beleza? nossa vitrine inicialmente o projeto ficará assim beleza? futuramente terá alterações mas para dar sequência não vou ficar sem nada mirabolante não e aqui será o espaço para banners banners ou alguma outra coisa que a gente queira utilizar aqui desse lado será os assides os que for relacionados aqui beleza? só estou meio grilado em dar sequência no projeto usando suplementos ou seja lá o que for é... por causa de marcas né? não sei se pode aparecer imagens e nomes né? não sei se dá algum problema isso estou meio grilado, vou fazer só esse vídeo aula só essa vídeo aula que eu estou mostrando né? porque se der um problema eu tiro só esse né? então estou meio receoso aí, eu não sei o que que eu vou usar no lugar dos suplementos vocês poderiam dar sugestões aí embaixo aí ou então se tiver algum advogado aí que poderia entrar em contato se conhecer alguém ou então se conhecer algum pode entrar em contato para poder esclarecer esse lado aí se não não sei o que eu vou colocar aqui dentro você tem que ficar com o projeto parado até achar alguma coisa ou então colocar por exemplo cachorro né? vender raças de cachorro por menos assim não tem marca, não tem nome, não tem nada queria fazer com suplementação mas não sei se eu posso dar sequência beleza pessoal? então deixe sua opinião aí se alguém souber de alguma coisa aí comente aí embaixo, deixe de comentar não para a gente poder seguir o projeto beleza? também comente se gostaram, se ficou bacana, beleza? foi um vídeo aula rápido mesmo só para poder mostrar como é que irá ficar e até o próximo vídeo